MÚSICA 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 Muito bom dia, começando mais um Freud Explica E hoje vamos falar de perdão Eu, Tatiadas e Maurício Andrade E manda sua pergunta aqui pra gente Ou o que você pensa a respeito de perdão, tá? Programafreudesplica.com Gente, tem uma frase, né, que muito se usa As pessoas falam, não é vingança, é justiça Será que realmente existe uma diferença entre vingança e justiça? Será que ambos, né, em ambas as situações Não é o momento pra gente se aliviar de uma raiva De um vínculo de raiva de outra pessoa? Vamos conversar sobre isso Vamos conversar sobre O que seria imperdoável Como perdoar esse imperdoável Bom, esse é um tema que me pega Particularmente É algo muito pessoal Eu tenho trabalhado muito Por questões pessoais E eu acho que vai ser bem bacana Saber a opinião de vocês E do mal aqui Mal, pra começar Pra gente começar a discutir Eu gostaria muito que você visse E que vocês vissem Um pequeno vídeo de três minutos Vamos lá Tá, Fê, você solta pra gente Aquele da primeira parte Vamos ver o vídeo We endo tonight With one of the most potent powers on earth It can change lives in an instant Everyone has it It's the power to forgive Watch it now in action In Steve Hartman's Assignment America In a small apartment building In North Minneapolis A 59-year-old teacher's aide Sings praise to God For no seemingly apparent reason Indeed, if anyone was to have issues With the Lord It would be Mary Johnson For all you've done for me He never had a chance In February 1993 Mary's son, Laramian Bird Was shot to death During an argument at a party He was 20 And Mary's only child My son was gone The killer was a 16-year-old kid Named O'Shea Israel I wanted justice He was an animal He deserved to be caged And he was Tried as an adult And sentenced to 25 and a half years O'Shea served 17 Before being recently released He now lives back in the old neighborhood Close to Mary This Close He lives next door Next door How a convicted murderer Ended up living a door jam Away from his victim's mother Is a story Not of horrible misfortune As you might expect But of remarkable mercy A few years ago Mary asked if she could meet O'Shea Here at Minnesota's Stillwater State Prison As a devout Christian She felt compelled To see if there was some way If somehow She could forgive Her son's killer What did she say to you? I believe the first thing she said was Look, you don't know me I don't know you Let's just start with right now And I was befuddled myself O'Shea says they met regularly after that When he got out She introduced him to her landlord Who, with Mary's blessing Invited O'Shea to move into the building Today They don't just live close They are close Clearly Mary was able to forgive Unforgiveness is like cancer It will eat you from the inside out It's not about that other person Me forgiving him Does not diminish what he's done Yes, he murdered my son But the forgiveness is for me It's for me For O'Shea It hasn't been that easy I haven't totally forgiven myself yet I'm learning how to forgive myself And I'm still growing towards You know, trying to forgive myself And what it is I've done To that end O'Shea is now busy proving himself To himself He works at a recycling plant by day And goes to college by night He says he's determined to pay back Mary's clemency By contributing to society In fact, he's already working on it Singing the praises of God And forgiveness At prisons, churches To large audiences everywhere Forgiveness is a powerful thing Which explains why Mary can sing Her praise of thanks To her audience Of one Steve Hartman CBS News Minneapolis For all you've done for me Algumas pessoas vão ver isso E vão achar, mas para mim seria impossível Absurdo, seria... E ok, eu acho que realmente algumas pessoas não conseguiriam, né? Como é que você vê, por exemplo, no caso dessa senhora Que consegue perdoar o assassino do filho? É uma coisa muito forte É, acho que a questão do perdão Nós temos que nos fazer algumas perguntas Que eu acho extremamente importantes Né? Primeiro assim O imperdoável é perdoável? Eu, no meu ponto de vista Eu penso assim O perdão é para perdoar o imperdoável? O perdão existe para perdoar aquilo Que aparentemente aos olhos das pessoas é imperdoável Depois As pessoas que normalmente não aceitariam Perdoar Como num caso desses Que podem achar isso completamente fora da realidade E casos mais básicos do dia a dia, da vida Onde as pessoas não se perdoam por futilidades, por bobagens Exatamente Por coisinhas tolas Você sabe que isso é Eu pensei muito, né? Nessa pauta Realmente como É... A gente se pega em coisas O namorado chegou atrasado Ou... Eu não perdoo meus pais Porque o meu colega O meu amigo consegue ter um carro do ano Eu não consigo São valores muito... São valores... Muito pequenos E gente, só quando você passa realmente Por uma experiência Onde você É... De fato Precisa perdoar Para continuar a sua vida Porque senão você não consegue É que você entende realmente O significado de perdão Que a gente usa, né? Quer dizer De uma forma muito... É... Quer dizer Em coisas muito pequenas Eu penso que a gente tem que... Eu penso que a gente tem que... Entender o que significa perdão Né? Primeira coisa E eu percebo que muita gente não sabe O que é perdão É verdade Usa a palavra perdão É... Confunde perdão com desculpa Com desculpar Sim, sim Sendo que perdão Tem a ver também E eu queria até Dar duas coisas importantes Do perdão Primeiro, o perdão tem a ver com É... Com libertar-se Né? Com liberação da dor Com certeza Da dor emocional Da dor psicológica Da dor espiritual Da dor que a pessoa sinta E que ela carrega ao longo dos anos Ou porque alguma coisa aconteceu Que a feriu Que a feriu Que a magoou Que a machucou É liberdade de um vínculo Né? Que a gente carrega Que as pessoas carregam Um vínculo de ódio Né? Quer dizer, esse vínculo Pra você realmente conseguir Continuar Você precisa realmente Perdoar Pra que Né? Seja quebrada Essa história Esse vínculo Senão você não consegue Você vai estar sempre Com esse Esse sentimento Que vai se transformar Em culpa Em mágoa Em revolta E o resto Para o resto da vida Né? Quer dizer E perdão tem a ver Perdão tem muito a ver E um dos caminhos Né? E muitas pessoas Acabam perguntando assim Mas como é que eu perdoo? Aham Como é assim Como é que eu perdoo? Né? Primeiro Eu acredito e penso Que a grande pergunta Que a pessoa deve se fazer É Eu estou disposto a perdoar? Uhum Né? Porque se eu me perguntar Se eu olhar pra mim Me perceber na situação Por mais dolorida Por mais difícil que seja Eu preciso me colocar isso Eu estou disposto a perdoar Porque se eu não estiver disposto a perdoar Não adianta Não adianta Não adianta absolutamente nada Outra coisa É Isso aí entra Pra um campo de discussões Que podem ir longe Né? Primeiro Que o perdão Não é necessário O perdão não é racional Ele não vem da razão Né? Então eu posso Eu posso ficar elucubrando Eu posso ficar me questionando Eu posso ficar me analisando Tanto que muitas vezes A pessoa quer perdoar Mas fica no plano racional Ela realmente não sente Ela quer entender Às vezes a pessoa quer entender O que está acontecendo E ela não consegue entender Por que o outro fez E às vezes não há Não há uma definição E aí não vem esse clique De libertação Né? Exatamente Opa Estou livre Que realmente é um alívio Porque a pessoa Ela quer Ela quer ter um entendimento Ela na verdade Ela gostaria que fosse dado Que alguém Alguma força Alguma coisa Exato Desse a ela Uma justificativa Que fosse plausível Para suas emoções Do por que ela teve Que ser magoada Por que ela teve Que ser ferida Por que teve que ser tirado Dela aquilo que ela tinha E aí são os questionamentos Exatos E essas respostas Não existem Necessariamente não existem São coisas Algumas coisas Obviamente Quando vem da outra pessoa Pode ser por N fatores Desde a ignorância Até a pessoa Queria ferir a outra E tal Mas como são fatos da vida Como a morte Que não tem retorno Nós temos realmente Que perceber o fluxo Da nossa própria vida Porque o perdão É uma coisa Muito importante Extremamente importante Porque a nossa consciência Ela O perdão é como Uma máquina do tempo É uma forma Que nós temos De voltar ao passado Seja de um minuto Uma hora Um ano Uma vida Seja quanto tempo for E mexer naquilo Para que o agora Possa seguir E seguir Malé Você falando isso Eu em consultório Eu trabalho Com muitos casos De abuso Então Eu trato adultos Que foram abusados Quando criança Abusos terríveis Histórias que você fala Meu Deus Não é possível Mas eu trabalho Muito a questão Do perdão Justamente Pela questão Do desvincular-se Desse laço de ódio Que faz com que Esse adulto Não consiga prosseguir Então O que eu sempre falo Para o paciente É o seguinte Não é perdoar o ato A gente precisa também Ter a consciência De que sim Foi um ato Horrível Foi um ato Mas é perdoar Até por um Por um egoísmo Saudável Sabe No momento em que você Consegue perdoar Você se liberta Você Na sua prática Diária Como é que você Usa Essa questão Do perdão Para ajudar as pessoas Que estão precisando Perdoar Assim O perdão Ele Como eu disse Ele não é uma coisa Racional Então Para você explicar O perdão Para uma pessoa Para você Você pode usar Todos os argumentos Possíveis Não existe um argumento Assim como Não existe uma Definição da ciência Lógica Para o que é Vida Não existe uma definição Para o que é Perdão O perdão É algo que acontece Se você quiser ser feliz Se você quiser ser feliz Se você quiser Que a sua dor Passe Se você quiser curar Inclusive a gente Vai falar Pode falar depois Sobre a questão De que o perdão Cura também Pode curar o corpo físico Mas se você Quer realmente Que a sua dor Que o que você Está passando Sentindo E vivendo Passe Você tem que Desejar Perdoar primeiro Quer dizer Muitas vezes também Você falando isso Isso me remete A eu não querer Perdoar Porque de alguma forma Esse vínculo Pode ser algo Que se tornou familiar E ele me nutre De alguma forma Claro De uma forma ruim Mas ele me nutre O ser humano Tem muito A gente alimenta isso Sim Alimenta com argumentos Com argumentos Exatamente A gente está alimentando Com argumentos O tempo todo O porquê E nós usamos muito O argumento O argumento De fazer o outro Concordar com a gente Você perdoaria? Você não perdoaria Não é uma coisa terrível? Pensa comigo Você concorda comigo? Que isso é imperdoável? Se fosse com você Exato Se fosse com você Se fosse com você Você perdoaria Então nós usamos o outro Como suporte Do eu não preciso perdoar Do justificar Ou não precisar perdoar E uma coisa importante Sobre essa questão de Não, não precisa perdoar Segue a vida Olha O que aconteceu A dor que existe agora O que gerou isso Vai estar com você Até o fim da vida Ah sim Com certeza Se você não perdoar Exato E aí obviamente Cada pessoa No seu universo De entendimento Na sua percepção No seu nível De entendimento Para cada pessoa Ela vai encontrar Os seus valores Do porquê Ela não pode perdoar Do porquê Ela não vai perdoar Do porquê Ela não quer perdoar Pode ser uma escolha também Você concorda? Não Mas é uma escolha Sim Mas é uma escolha Agora o que O que pode gerar De pior É que ao longo Do tempo A própria ciência A medicina Sabe disso Que a mágoa Que o rancor Que todas essas coisas Podem gerar distúrbios Desequilíbrios Desequilíbrios Glandulares No corpo Somatizações Somatizações Em geral Desde o câncer Até o Como ela disse No filminho Que não perdoar É como um câncer E é E é É terrível mesmo Tanto que quando a pessoa Você carrega isso Você carrega isso Quando a pessoa perdoa Ela pode se curar Disso também Como é que é a terapia do perdão A sua terapia do perdão Olha Obviamente não é dizer Eu te perdoa Mas eu te perdoei Ok pronto Ok Eu te perdoei Olha Há muitas Filosofias Hoje Assim eu acho que As mais prementes Que trabalham bastante Perdão O budismo É uma das Filosofias Mas as grandes filosofias É através Das afirmações Nós usamos Afirmações Primeiro para tomar Consciência Para que eu Tome consciência Da minha Da necessidade De perdoar E perdoar No sentido De realmente Me libertar Até mesmo De situações Inconscientes De que eu não sei Por que Eu carrego isso Eu posso Eu posso estar Porque o perdão Não é só uma atitude Na qual eu sei O que aconteceu E eu vou Liberar aquilo Muitas vezes Eu carrego Ou geneticamente Ou na história Da minha família Situações que vieram E geraram em mim Tanto problemas Psicológicos Sociológicos E de outras maneiras Dos quais eu posso Me liberar Me libertar Então primeiro Saber que o perdão É uma mudança De pensamento Quando você consegue Pensar Diferente do que você pensava Você consegue se libertar Outra Quando eu começo A trabalhar com afirmações Eu perdoo Eu me perdoo Eu me perdoo Que isso é muito importante Também Eu me perdoo Eu me perdoo Porque eu preciso Me perdoar A gente está se libertando De culpa E o perdão E a culpa É um câncer E o mais O perdão Não é só para coisas Que me fizeram É para coisas Que eu deixei De fazer E coisas Que eu faço Comigo Exato Que eu faço Até o perdão Das próprias relações As relações Que não dão certo Não deram certo Eu queria Ler rapidamente Eu tenho um Ah bacana Esse livro aqui É um livro Fabuloso Eu recomendo Chama-se O fim do sofrimento É da Doutor James Hurta E do Doutor Rússer Tarr Legal É baseado Nos ensinamentos Do budismo Do budismo E da física quântica E de uma série De outros ensinamentos Espirituais E eles Traçam Um caminho Bastante importante Sobre como Nos libertarmos De todo Sofrimento Mesmo O subtítulo Engraçado Que o subtítulo Do livro É Vivendo sem medo Sem medo Em tempos difíceis Ou como sair Livre do inferno Exatamente E aqui Ele faz Uma sugestão Dessas afirmações Que a gente Pode fazer Diariamente Ou como Cada um Então eu vou ler Essa sequência Aqui E É uma sugestão Que as pessoas Podem fazer Eu bendigo Este dia E dou graças Pela minha vida Eu perdoo Completamente Todas as pessoas Que me magoaram Eu peço A todos Os que magoei Que por favor Me perdoem Eu peço Perdão A mim mesmo Pelos meus erros Para comigo E pelos meus erros Para com os outros Eu peço Perdão Por todos Os erros Que cometi Ou males Que causei A qualquer Forma de vida Qualquer forma De vida Com esse Desprendimento Liberdade Paz Poder E nova vida Eu bendigo Toda criação Em todo o universo E eu preencho Todo o universo Com o meu amor Eu amo Bendigo E respeito O visível E o invisível E alegro-me E dou graças Pela minha nova vida Poder E saúde Eu estendo Benção E amor Plenos Por toda a vida Sempre Uma das coisas Mais importantes Para que a gente Consiga Trabalhar o perdão E ser capaz De perdoar É Trabalhar a gratidão Ser grato Pela vida Isso é um trabalho De conscientização De conscientização Que a gente faz Pela oportunidade De estar vivendo Pela oportunidade De resolver As nossas questões Porque a gente Só não pode resolver As questões Quando morre Enquanto a gente Está aqui Nós temos Todas as condições De resolver O Adriano Ele questiona Para a gente O seguinte É tão difícil Perdoar uma pessoa Pela segunda vez Que não demonstra Arrependimento O que vocês acham? Então Adriano Eu acho que aqui Entra essa questão Do perdão Independente Da Quer dizer Independente De como o outro Enxerga De como o outro Se vê Nessa questão Do perdão Eu acho Que é um trabalho De você Com você Porque a gente Pensa muitas vezes A gente liga o perdão Ao outro Dando uma resposta Também positiva Ou negativa Mas É porque o perdão O perdão Você perdoa alguém Que nem se sente Quer dizer Não está sentindo Que precisa ser perdoado Exato Então é seu O perdão É sua atitude O perdão A atitude é sua Exatamente O bem estar mental O bem estar da liberação É sua A outra pessoa Ela pode nem saber Que está sendo perdoada Pode nem ligar Para a questão do perdão Pode nem retribuir Inclusive Exatamente Tanto que Todos os ensinamentos Que falam sobre o perdão Dizem que o perdão É incondicional E esse é um dos grandes problemas Eu te perdoo se E não é Se eu te perdoo se Então eu não vou perdoar Porque todas as vezes Que você incorrer Na mesma história Ou que você lembrar disso Eu vou cobrar Você por ter te perdoado Exato E lembrando né Adriano Que a gente é diferente Eu sou diferente de você E a gente não pode se basear No que a gente é Né? Para perdoar o outro Se ele for como a gente Ou se ele agir como a gente Ou se ele pensar como a gente Então é muito importante Que a gente consiga também Para o perdão Um não julgamento do outro Um não julgamento Vamos num comercial Que não é fácil Vamos lá A gente tem mais perguntas depois Vamos lá Música 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 Música